Então pessoal, daqui fala Catro, o vosso prode de Arabi. Estou aqui no estúdio da Diferencial e quer ir Master 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 K para Produções. Vou escolher o meu beat daqui, o meu beat vai sair daqui para mixtape, Samurai, o último Samurai parte 2. Vai sair desse disco, man. Mad Lip Beat Conduta. É a terceira música, para quem conhece, faça em São África. Master 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 K. Música Música